Música E atira, vê se não me tira, cê não vai aguentar Tá, quebrado que mata, a gente enterrar, só te joga Dentro do corregor, óbvio foi empurrer, esse copo escorregou Foi óbvio, não percebeu minha intenção Tô aqui fumando, só na contenção Ninguém passou, nem vi nada, consciente, esse pó Põe a velhinha ali na frente, licença, sete anos Sem vence, corre lança, se vem me tá na cola Tá de boa, se vem me tá na cola, tá de boa Miela, os loucos dançam pro tempo Fumando um ali no morro, só na consequência Só na consequência, fumando um ali no morro Só na consequência, só na consequência Clic, clac, clac, não sei pra trocar Falhaço, pentear, cê não sabe de nada Clic, clac, bloquinha atilhada Olha essa bala vai parar tua cara Clic, clac, não sei pra trocar Falhaço, pentear, cê não sabe de nada Clic, clac, bloquinha atilhada Olha essa bala vai parar tua cara Cê para, encara e atira, vê se não me tira, cê não vai aguentar Tá, quebrado que mata, a gente enterrar Só te joga, dentro do corregor Óbvio foi empurrência, escorregou Foi óbvio, não percebeu minha intenção Tô aqui fumando, só na contenção Ninguém passou, nem vi nada consciente O pau foi uma velhinha ali na frente Licença, sete anos sem quente Boy nasceu, o filme tá na cola Tá de boa, o filme tá na cola Tá de boa, a viela, os loucos dançam pro tempo Fumando um ali no morro, só na consequência Só na consequência, fumando um ali no morro, só na consequência Clic clac, 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 blac, 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 Separa, encara e atira